Oi pessoal, bem-vindos à minha última palestra desse workshop sobre o verão 19. Eu resolvi fazer essa palestra bônus porque eu acho importante a gente fechar com chave de ouro esse ciclo. E eu gostaria de explicar para vocês por que eu tratei os assuntos nessa ordem, qual que é a lógica disso e como vocês devem usar essas informações para fazer a coleção de vocês. O verão é uma estação mais longa, então consequentemente, por menor que seja a sua marca, a coleção de verão é maior do que a coleção de inverno. Então vocês podem basicamente dividir essa estação em três entradas principais. Independente de você trabalhar com um lançamento e depois chega novidade toda semana na loja, ou se você trabalha com um espaço maior entre os lançamentos e não coloca novidade na loja, independente da maneira como vocês trabalham, eu acho que vocês podem pensar em três grandes grupos para trabalhar o verão. O primeiro grupo é o que? Seria o lançamento, seria a transição do inverno passado para o verão 19 e o lançamento das novidades, inserindo todas as tendências, trabalhando tudo que eu passei para vocês de informação, tanto de tecido quanto modelagem, aviamento, cor. Pensem comigo, vai começar com cores pastéis, preto e branco. A segunda entrada já vai para cores vibrantes e a terceira entrada, quem não assistiu a palestra sobre alto verão, eu acho que é muito interessante e vai ser muito construtivo vocês assistirem, porque é uma maneira, eu dou algumas dicas, eu dou alguns insights de como vocês podem dar um ar novo, uma cara nova para essa última etapa do verão. e que, na minha opinião, você tem que ter mais na cabeça essa coisa de férias, de festa, de praia, piscina. Então, desde a coleção até o jeito que você faz a vitrine, a decoração da vitrine, o jeito que você faz o visual merchandising da sua loja, por menor que seja, mas um pouquinho de coisa que você muda, um pouquinho de coisa que você dispõe de uma maneira diferente, já dá uma outra cara, é para você realmente mostrar a coleção de alto verão com uma outra vibe, né? Eu acho muito interessante, um tempo atrás, eu assisti uma série de palestras gratuitas, que eram voltadas mais para o pessoal de varejo. Só que eu acho muito importante, eu tenho sempre muita curiosidade de ver como é que funciona o varejo, porque o varejo é o nosso cliente. Então, a gente tem que saber como é que funciona o negócio deles, para a gente saber como se posicionar e como fazer os produtos e vender os produtos da melhor maneira para que dê certo na loja do nosso cliente de varejo, né? Para que ele consiga, então, vender para o consumidor final. Então, uma coisa que eu achei bem legal, que o palestrante comentou, é o seguinte, na coleção você tem algumas peças básicas, que são aquelas peças que você pode ter a estação inteira sem problema, e você tem aquelas peças chaves que eu posso chamar até de perfumaria. Então, e que tem o preço mais alto, ou que são mais trabalhadas, né? Muitas vezes elas entram dentro daquele risco calculado que eu já comentei com vocês em outros vídeos. Então, no primeiro lançamento, você pode ter um grupo pequeno de perfumaria e risco, né? E risco calculado. E aí, é esse grupo que vai fazer a diferença, que vai dar aquele ar de troca de coleção na loja de vocês. Aí, no lançamento do meio, né? O segundo lançamento, que seria o de ver ao mesmo, vocês colocam todas as principais tendências, usam as cores vibrantes, e apresentam isso também para o cliente de vocês. E na terceira entrada, que seria o semifesta e o alto verão, pode ser que muitas peças do verão vão migrar para o alto verão, só que tudo depende da maneira como você vai apresentar essas peças. Dando um exemplo prático, para vocês conseguirem entender exatamente o que eu estou falando, né? No segundo lançamento, vocês lançaram vestido, camisa longo, estampadão, super estampado. E aí, você coloca, faz a montagem de look, a vitrine e tudo. Quando vai para o alto verão, você pode dar uma outra cara para esse vestido, camisa longo, se você, de repente, usar ele, colocar ele mais aberto, colocar com acessórios diferentes na vitrine, tipo um chapéu de palha, que dê aquela sensação de ser um look mais para férias, mais para praia, passeio, piscina. Então, é esse o segredo também, de você conseguir ir mudando a cara da sua coleção, sem ter que, necessariamente, fazer um monte de coisa totalmente nova e totalmente diferente de uma entrada para outra, tá? Então, pensem nisso com carinho. O que eu quero comentar com vocês também. Eu comecei esse workshop, esse ciclo de palestras, falando do semifesta, do semifesta e festa. Por quê? Apesar dele estar inserido na última entrada do verão, é uma linha mais trabalhosa de ser feita, mais cara. Eu acho que ela exige até mais pesquisa, porque você não precisa fazer modelagens mirabolantes, mas você vai ter que comprar tecidos mais caros, ou você vai ter que bordar as peças. Então, são peças de custo mais alto. E que demoram também mais tempo para serem feitas, né? Ou porque o tecido é mais difícil de costurar, ou porque vai um bordado depois que demora mais tempo. Então, chega uma hora, depois que você começa a desenvolver o seu verão, que você já tem que pensar nesse produto e ir desenvolvendo, porque você não pode calcular o timing de produção dele como se fosse roupa normal do dia a dia. Então, é por isso que eu comecei passando para vocês muita informação de moda festa, semifesta, né? Essa linha que seria mais de perfumaria, e essa linha para final de ano, tá? Agora, a segunda etapa do workshop. Eu falei de aviamentos, falei de modelagem. Que são duas coisas que vão fazer muita diferença na coleção de vocês. Vocês saberem quais são os aviamentos da estação, vocês saberem quais são as modelagens que vocês não podem deixar de ter na estação. E aí, juntamente com essas duas informações, não tem como eu não falar de cor, de tecido. Então, tudo isso já entra nessa leva, dentro desses dois birôs e dentro dessas duas palestras. E aí, eu finalizei o meu workshop falando sobre o alto verão, porque eu acho que ele merece mesmo uma palestra à parte, pelo fato dele ter essa dificuldade, né? De vocês terem essa dificuldade de... Como é que eu vou fazer coisas totalmente diferentes para parecer que é uma entrada nova, sendo que a tendência é aquela ali para a estação inteira, as cores são mais ou menos aquelas. Então, eu dei dicas bem específicas de como vocês podem dar um novo ar para essa entrada de alto verão, né? E aí, a linha Festa e Semifesta, com certeza, já vai se destacar, porque ela é uma perfumaria, ela é mais trabalhada, o preço dela também é outro, a cara é outra, né? E agora, nessa palestra bônus, uma coisa que eu quero comentar com vocês, e eu vou falar também rapidamente, um passo a passo, é o quê? Tão importante quanto pesquisar a tendência, saber qual é a cor, qual é o tecido, qual é o aviamento, qual é o shape da estação, tão importante quanto é você organizar o seu processo de desenvolvimento. São duas coisas que andam juntas. Não adianta você ter organização e planejamento se você não sabe o que vai ser tendência, e da mesma maneira, não adianta você saber o que é tendência se você não vai conseguir executar e transformar isso num produto e colocar para vender, tá? Então, nesse vídeo, o que eu fiz? Eu fiz um passo a passo, bem básico, simples, de como vocês devem organizar o desenvolvimento de vocês. Eu vou falar cada passo, e isso daqui é o mínimo, né? Se a gente quiser deixar muito mais complexo, muito mais completo, é possível. Só que eu não quero assustar ninguém. Como eu sei, e eu recebo também muitas mensagens, sempre perguntando sobre essa coisa de organizar, de planejar, e até muito dos clientes que eu atendo, fora essa parte de tendência, 99% eles pedem ajuda na parte de organização e planejamento. Então, eu vi que realmente tem uma carência muito grande nessa parte. Eu quero que você assista esse vídeo, consiga colocar essas dicas, consiga colocar esse planejamento, essa organização em prática, e vá sentindo como isso vai fazer uma diferença enorme na sua coleção. E aí sim, depois que você tiver digerido essa etapa mais básica, aí você pode começar a melhorar e ir aperfeiçoando cada vez mais a organização e o planejamento. Tá bom? Então, primeira coisa, vai lá, pega um caderno, não vai pegar qualquer papel, porque depois você vai perder esse papel e não vai conseguir mais achar, e vai ter perdido tempo, né? Eu sou CDF, eu sou nerd, eu sempre fui aquela que anota tudo, gosta de tudo organizado, e se não anotar, não tem como você lembrar, porque é uma coisa muito nova, né? Não é um assunto, não é uma coisa que vocês dominam e que já sabem de cabeça. Então, levanta a bunda da cadeira, pega um caderno e pega uma caneta, e vamos lá. São seis passos, simples, básicos, e no final eu tenho duas surpresas, dois presentes pra vocês, tá bom? Essa parte eu vou ser bem didática, mais do que eu já costumo ser, eu vou ser bem professorinha mesmo, tá gente? Então, anota aí, ó. Número um, o que você tem que fazer? Painel de tendências. Então, você pode montar um painel numa cartolina, num, ou, eu acho que a maneira mais fácil é o quê? Separa uma parede, um espaço numa parede, da sua fábrica, do seu escritório, de onde for que você trabalhe, né? Separa um, ou uma parede inteira, se for possível, mas se não for possível, um pedaço razoável de parede. O que que você vai fazer lá? Você vai começar a colar nessa parede todas as tendências importantes e que você acha que tem a ver com a sua marca, que você acha que tem a ver com a coleção que você quer desenvolver e vai colando, é... Fora isso, lembretes. Que tipo de lembrete? Às vezes você tá pesquisando ou você assiste um vídeo meu e nossa, franja é importante e franja tem a ver com a minha coleção e franja eu pesquisei e vi fornecedores legais de franja. Então, você vai lá, anota num papel, anota num post-it, alguma coisa, escreve não esquecer de usar franja e prega na parede. Então, essa parede vai servir como um grande painel de lembretes de tudo que tem a ver com tendência e com a parte estética, né? Com a parte da aparência da roupa. Então, shape ou algum pedaço de tecido que você tava atendendo fornecedor, você achou aquele tecido muito lindo, maravilhoso, mas você não sabe que modelo fazer, mas você queria muito usar. Quando... A experiência própria. Quando você vai separando essas coisas que te interessam e que você acha que vão agregar na sua coleção e você vai deixando e separando em cima da mesa, depois fica uma coisa em cima da outra, você põe um caderno em cima, papel, tudo se perde. E aí você não acha mais, você faz a coleção e aí um dia, quando você for limpar sua mesa, você começa a achar tudo aquilo que você não usou. Então, é esforço perdido. Se você colar na parede, tá ali à vista, né? Número 2. Anotem aí. Número 2. Painel pra acompanhar o desenvolvimento. Esse painel, também, outra coisa que eu sugiro que eu acho que é o jeito mais prático e mais fácil é o quê? Separa outro pedaço de parede. Mas se quiser fazer uma cartolina, alguma coisa, vocês que sabem. Eu acho que não dá muito certo fazer caderno. Por quê? O legal do painel é você bater o olho e já ter uma visão geral da coleção. E esse painel de desenvolvimento, de acompanhamento de desenvolvimento é o quê? Toda peça que for pilotada e aprovada como modelo que vai entrar na coleção, você já tira uma foto, imprime, recorta e vai montando esse painel. Porque aí, com o andar da coleção, você bate o olho e já vai saber nossa, tem muita blusa ou tá faltando blusa, tá bom de vestido, tá faltando calça lisa, tá sobrando saia demais ou estou fazendo saia demais. Então, ali, em uma olhada só, você já consegue ter uma visão geral da sua coleção. Isso eu acho muito importante. Dá pra você ver como é que tá o equilíbrio do liso com o estampado. E aí, vocês vão montando esse painel também separando. É uma fileira de blusa lisa, outra fileira de blusa estampada, os vestidos todos juntos lisos de um lado, os vestidos estampados de outro. Não vai colando de qualquer jeito. Vai agrupando os semelhantes, as mesmas modelagens. Vai agrupando ali pra você conseguir ver se você tá exagerando em alguma coisa ou se tem alguma coisa faltando. Tá bom? Terceiro ponto, anotem aí, cronograma. É uma parte chata, é uma parte que vai te obrigar a sentar e ficar pelo menos uma horinha refletindo, pensando. E eu quero que nessa hora de você montar o cronograma, você tem que realmente jogar limpo com você mesmo e colocar ali datas reais e que são possíveis de serem cumpridas. E que, se possível também, você já até calcula com um pouco de margem de sobra pra resolver pepino, pra alguma coisa que deu errado. Não faz aquele cronograma apertadinho, como se tudo fosse fluir, dar certo, muito facilmente durante a coleção inteira. Porque a gente sabe que em confecção é um pepino por dia, no mínimo, né? E que eles surgem de todos os lados. Quando a gente menos espera, vem bomba, vem pepino, vem problema, pode ser de oficina, pode ser de qualidade do tecido que chegou, assim, mil e uma coisas. E aí, nesse cronograma, são algumas datas super importantes que vocês têm que definir, que é o quê? A data de início do desenvolvimento da coleção, que é quando vocês vão começar a passar o primeiro modelo da coleção, ou quando vocês vão começar a pesquisar, né, a coleção de verão, e aí, a data de término do desenvolvimento da coleção. Outro par de datas que é muito importante, o início da produção e a data limite pra produção. Porque o quê que acontece? Às vezes, vocês começam a fazer uma coleção e aí, não respeita a data limite e continuam produzindo, 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 e aquela mercadoria chega toda atrasada na loja, muitas vezes, na época que tá todo mundo liquidando. E aí, o quê que acontece? Você tá com mercadoria nova, que ou você vai ter que liquidar, e aí, nossa, né, vai perder todo aquele esforço que você teve, todo investimento que você teve, ou então você vai ter que liquidar uma parte e a outra não vai liquidar, só que aí fica meio estranho, porque aí os clientes também todos já estão procurando liquidação, as outras lojas que estão antenadas com as tendências também vão estar liquidando aquilo que você tá mostrando como novidade e não quer liquidar. Então, assim, não tem lado bom de você atrasar a produção, né? Então, coloca lá uma data limite de produção com margem, né, pra pepinos e tem que fazer de tudo pra obedecer aquela data limite de produção. E aí, vocês têm que definir a data do lançamento da coleção, o ideal é definir a data dos três lançamentos principais da coleção, né, que é o da entrada, né, de transição à entrada, o do meio e o do alto verão e semifest. Então, essas três datas de lançamento maiores e aí vocês vão inserindo as novidades semanais na loja se for dessa maneira que vocês costumam trabalhar. E a última coisa importante é definir a meta semanal de modelos. por quê? Você tem que ter ali quantos modelos você tem que desenvolver por semana pra não deixar as coisas se acumularem no final, senão vai virar um gargalo gigante, né, porque a cada etapa que passa fica mais difícil você dar andamento no desenvolvimento, né, por exemplo, em um dia eu consegui passar 30 modelos, só que a modelista leva um tempo bem maior do que um dia pra fazer a modelagem desses 30 modelos. O piloteiro vai levar mais tempo do que a modelista gastou pra fazer a modelagem pra pilotar esses 30 modelos. Então, assim, o ideal é não deixar gargalo. Tudo bem, vai ter semana que a meta você passou um pouco menos, mas você já sabe que na semana seguinte você tem que passar um pouco a mais. E não adianta vir com aquela desculpa de, ai, não tive a criar, como é que fala, a inspiração não veio, não tenho criatividade, gente, desculpa, né, vocês não são artistas, a gente tá aqui pra fazer uma coleção bonita, comercial, vendável, então vocês tem que saber trabalhar com data também, porque não adianta nada você fazer um modelo maravilhoso que vai chegar lá na liquidação. Então, se policiem e é tudo costume, né, se você, eu também não trabalhava com meta, foi na última empresa que eu trabalhei que eu aprendi a trabalhar dessa maneira. E ai, lógico, eu também sofri pra me adaptar, mas depois que eu me adaptei, eu não consigo mais trabalhar de outra maneira, eu me sinto perdida, eu me sinto sem chão quando eu não tenho essas datas, essas regras, esses limites. Isso ajuda no bom andamento da coleção, então, defina a sua meta semanal de modelos. Quarto ponto, montar o mix de produto de vocês, que vai ser um mix geral. O que é esse mix de produto? Quantas blusas, quantos vestidos, quantos modelos de cada tipo de modelagem e, se possível, quanto de estampado e quanto de liso, quanto de tecido plano e quanto de malha. Se você conseguir definir essas cinco coisas, que são, né, as modelagens, a quantidade de modelos por modelagem, a porcentagem de liso, de estampado, de malha e de plano, tá ótimo. Se você, é muita coisa pra definir, então, defina pelo menos a quantidade de modelos por modelagem. E não tenha medo de definir isso, tá? Porque não é que é uma coisa imutável. Você pode ir desenvolvendo a coleção e pesquisando e vendo que, ah, não, eu acho que eu exagerei no número de macacão. Vou diminuir macacão e vou aumentar investido. Mas você precisa ter um norte. Porque se você não tem essa quantidade de modelos que você vai ter que desenvolver, você não vai saber quanto de tecido você tem que comprar, né, tanto liso quanto estampado. Então, é esse mix que vai te ajudar a começar todo o... todo o planejamento de compra e de desenvolvimento da sua coleção. Quinto ponto, controlar pedido de tecido e aviamento. Então, vocês têm que ter esse controle e esse controle anda junto com o mix de produto, né? Por quê? Quando você for comprar o tecido, você, vamos supor, você vai fazendo aquele controle lá de tecido que você comprou, e aí, ah, não, eu tenho que comprar tecido para 50 modelos de blusa. Quando chegar nos 50 modelos de blusa, você sabe que você não pode mais comprar tecido para fazer blusa. Então, é isso, é para ajudar vocês a não extrapolarem demais e não deixarem faltar também em outros pontos. Então, esse controle dos tecidos comprados, dos aviamentos, é muito importante para vocês não ficarem com muita matéria-prima sobrando, para vocês conseguirem também ir analisando, nossa, eu fiz muito pedido em julho, né, para chegar tecido em julho eu não posso mais pedir. Agora, tem que ser a partir de setembro, julho e agosto eu já estou na minha capacidade máxima de produção. Todo tecido que entrar mais, ele vai ficar parado e aí não é legal para você, por quê? Porque o tecido parado ali, estocado muito tempo, é o seu dinheiro parado. E por último, sexto ponto, a ficha técnica. Eu já fiz até um vídeo só sobre ficha técnica, a importância da ficha técnica, o que ela ajuda no desenvolvimento. Então, não deixem de usar a ficha técnica, tá? Eu vou resumir quais são as vantagens da ficha técnica. Padronizar. Então, você consegue passar toda a informação para o modelista de uma maneira sempre igual, né, a vantagem de desenhar em cima daquele corpinho que é sempre igual, quando é acima do joelho, vai ser sempre acima do joelho. Você consegue, o modelista consegue ver mais claramente aquilo, você consegue grampear as referências de fotos se tiver, você já vai escrever o tecido que vai ser aquela peça. Então, assim, é um documento que você vai passar para o modelista e você, por mais que você explique, mas lá tem anotado todas as principais coisas que ele precisa saber para conseguir desenvolver o trabalho dele. E é muito importante também levar ela para a prova da piloto para vocês irem escrevendo atrás dela as correções de pilotagem, tá bom? Então, isso é muito importante, não deixem de ter a ficha técnica. E aí, gente, esses seis pontos que eu passei para vocês, eles te assustaram ou eles te deram preguiça? Eu só quero deixar bem claro para vocês que, de uma coisa eu tenho certeza, quando você começa uma coisa bagunçada, é impossível você ter o melhor rendimento que poderia ter, porque você já começa errado. e se você não consegue alcançar o potencial máximo que conseguiria alcançar a sua coleção, automaticamente você já está tendo prejuízo. E aí, é um prejuízo bobo, que é causado pelo simples fato de você não querer, ou ter preguiça, ou ter medo, ou não conseguir se organizar para sentar, analisar, planejar e colocar no papel e seguir aquele planejamento, aquela organização. porque só depende de você. E eu presencio, eu já presenciei, eu continuo presenciando como essa organização faz diferença na coleção dos meus clientes. Eles podem ser, eu tenho clientes até de um porte maior e tenho clientes de porte menor, pequenininho, mas essa organização, ela faz um efeito impressionante em qualquer escala de coleção, em qualquer escala de desenvolvimento de produto, de produção. Então, isso é uma coisa que eu consigo garantir para vocês, organizar, seguir esses seis passos simples, e que você não precisa investir muito dinheiro, na verdade, investir dinheiro nenhum, você precisa investir somente o seu tempo e conseguir mudar um hábito seu que é essa coisa de não estar organizado. E isso vai fazer uma diferença, assim, gigantesca na sua coleção e no desempenho dela nas vendas. Porque eu escuto, já escutei, eu continuo escutando da boca desses clientes como eles sentem a diferença do desempenho da coleção deles, como eles se sentem mais confiantes para tomarem certas decisões durante a coleção, como eles se sentem mais seguros e como eles começam a ter tempo para ir pensando em outras estratégias da coleção, em planejar outras coisas do negócio deles, que não tem a ver só com o desenvolvimento da coleção, mas de repente, assim, com as mídias sociais, com alguma promoção, com alguma parceria. Então, eu só escuto coisas boas e que realmente dão um resultado, assim, é visível e é rápido. Esse retorno que vocês têm pelo fato de vocês usarem e seguirem esses seis pontos que eu acabei de ensinar para vocês. A minha missão aqui é o que? Eu quero facilitar e tornar prático para vocês o desenvolvimento da coleção. É o que? É desmistificar as tendências, é mostrar o passo a passo de como organizar a coleção de vocês. Eu quero falar com o português mais claro possível. Eu quero falar até para pessoas leigas, até para pessoas que estão começando agora e que não têm experiência nenhuma, para que elas possam entender e consigam digerir toda essa informação e usar e fazer as melhores escolhas para a coleção delas e que tenham a ver com a marca delas. Esse é o meu objetivo. E aí, dessa maneira, facilitando toda essa parte, vocês vão ter mais tempo para investir em outras áreas do seu negócio. Vocês vão ter tempo de pensar e planejar outras estratégias para alavancar a venda de vocês, para melhorar o negócio de vocês. E se você não é dono de marca, se você não é dono de confecção, mas é funcionário, tudo isso que eu estou falando serve para você também. Porque eu também tinha esse pensamento quando eu era funcionária. Trabalhava fixa numa empresa só. Por quê? Você tem que sempre se renovar, você tem que sempre entregar mais do que esperam de você. Surpreenda as pessoas, porque a partir do momento que você começa a ser proativo, a colaborar com ideias e sugestões que vão melhorar o andamento da empresa, que vão melhorar as vendas, que podem colaborar para que tudo cresça, a empresa crescendo, você está junto, você está dentro dela, você vai crescer também. Então, só tem bons frutos, todo mundo sai ganhando. E agora, para finalizar essa palestra, que eu acho que deve ter ficado gigantesca, eu vou falar os dois presentes que eu preparei para você. O primeiro presente, ele é cortesia e é o quê? Dentro dos seis passos que eu expliquei para vocês, existem algumas tabelas e controles que eu utilizo para montar o mix de produto, para controlar a compra de tecido, a ficha técnica em branco. Então, todos esses arquivos eu vou disponibilizar para vocês. Basta vocês se cadastrarem ali pelo Messing, tem o espaço aqui ao lado, ao lado ou acima do vídeo, vocês procurem aí, mas se cadastrem e aí todo mundo que estiver cadastrado vai receber esses controles que eu uso no meu dia a dia com os meus clientes e que realmente eles são simples, mas eles são muito práticos e eficazes. E o segundo presente que eu preparei para vocês é o quê? Quem perdeu a chance de comprar algum birô com preço promocional, eu montei agora no final um super pacote com preço promocional onde você pode adquirir todos os birôs lançados dentro desse workshop com desconto. E aí você vai ter essa segunda chance de conseguir adquirir um material de altíssima qualidade que são horas de pesquisa muito bem filtrada, muito bem, com imagens muito bem selecionadas, todos os birôs têm texto explicativo e são exatamente desse jeito que eu costumo fazer os meus vídeos. Eu sempre penso na melhor maneira e na maneira mais clara e prática para passar todo esse conteúdo para vocês. Então nos birôs não é diferente, tem textos que são claros, objetivos, eu dou algumas dicas também, então não perca essa chance, é um pacote para você adquirir todos os birôs desse workshop com um preço promocional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado tanto desse último vídeo, por favor, coloquem esses pontos que eu passei para vocês em prática e aproveitem muito esses dois presentes que eu pensei e preparei com muito carinho para vocês, tá bom? Esse pacote está disponível no link aqui embaixo, é só clicar, se tiver alguma dúvida de como comprar, qualquer coisa, é só me mandar mensagem ali no Messenger, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, beijos e até a próxima!